Hilbert tem uma rotina movimentada e mesmo trabalhando de home office, não sobra tempo para atividade física. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, para um minuto. Então tem a questão do filho que está vindo, então é uma coisa que tem demandado muito tempo pela gravidez da minha esposa que é de risco. Então acaba que assim, o tempo que eu tenho, eu estou cuidando dela, estou trabalhando, estou cuidando de alguma fazia pessoal. A prática regular de exercícios físicos impactam diretamente na qualidade de vida. Atividade física serve tanto para prevenção como também para tratamento. Então quem faz atividade física regular, quem dispende um tempinho do seu dia, pelo menos três vezes por semana para fazer alguma coisa, independente do horário, essa pessoa tem menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Segundo o estudo, publicado pela revista Epidemiologia e Serviço em Saúde, 60% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física regularmente. O levantamento aponta ainda que apenas 26% seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é a prática de atividade física por no mínimo 150 minutos por semana. Doenças cardiovasculares, diabetes e colesterol alto são doenças provenientes da falta da atividade física. Entre elas também está o sedentarismo. A maior parte das pessoas acham que, pelo fato de você se movimentar bastante, ser subir escadas, ir a pé ao trabalho, ir de bicicleta para casa, e essas atividades corriqueiras do dia a dia, isso por si só já é uma atividade física, e não é. Essas pessoas são consideradas sedentárias. É melhor do que não fazer nada, mas certamente é menos eficaz do que você fazer atividade física programada. Por conta de problemas de saúde, Hilber pretende voltar a praticar atividades físicas. Tenho alguns problemas respiratórios, né, e agora estou com um problema no estômago, então meu médico até recomenda, ó, você tem que fazer atividade física. Apesar de muitos não terem tempo para se exercitar, ainda é possível fugir do sedentarismo. Se você trabalha ou mora em andar baixo, vá e volte, suba e desça de escada, isso já ajuda. Se você tem a possibilidade de ir para o trabalho ou voltar para casa a pé ou de bicicleta, também ajuda. Então os seus 10 minutinhos, 15 minutinhos de atividade física todo dia, eles podem se concentrar na sua rotina. Tπειถsex também, se você tem a possibilidade de atividade física. E quando a gente começou a investir, vamos lá para a husa criação. Nasdet momentos estatais queza Ficaba create uma rotinaизgeschOLL agoniecola. E esse é um dos conhecês. Eu te entendi, mas ensinou